Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CS GO FAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Aumente. No, sacalo a Martín. Amigo, que equipo de mobólicos. Amigo, lo juntaría todo. Pondría flores y muchos colores y haría el equipo perfecto de mobólicos, boludo. La concha de las superpelotudas, boludo, que son ustedes. Putas de mierda. Que mobólicos que son, boludo, por favor, amigo. Uno más estúpido que el otro jugando. Que? Cállate la boca negro, que se notas con el arco y la flecha no matas uno. Agarrame las pelotas, lechonas, troleos. Chupá-la, boludo! Nah, chupame la pija, Luca! Chupame la pija, Luca, amogálico! No, 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 lo voy a ir a recont... Me, corre, me, corre, me latiman, me latiman, me latiman, corro. Ohhhhhhh! Listo! ¡Si gana! Ohhhhh! Ohhhhhhh! Checar, checar! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Ahhhh! No, 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 no! No, no, no! ¡Ni-ki-fucking-guarda! Eu amo ele, como você não consegue? Não, eu estou falando, ele não consegue tirar os olhos da escuta TROPEAAAAAAA Che, eu não jogo mais com este negro villero, boludo A próxima meta nota Não, 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 não me deixe de cucharar nada Ah, Deus, ajuda-me por favor Ajuda-me, Deus, o que eu quero que você esteja Obrigado a Deus, por ajudá-me um um passe a l mea um uma rampa no meio dentro da liga um passe a l mea tem AI Basta! Basta! Me cago em trompadas com todo quando o veja, corte-la! Basta! Anahuelo mato! Anahuelo mato trompadas! ASURAD! Asi! O que aconteceu? Então, não se perderam nada, mano. Obrigado pela primeira vez, amigo. O que é isso, os Auris de Virgo? Como Auris de Virgo? A merda de sua mãe? A direção do Caracalho, a gente voa para o Kikster. Um, dois... Oh, e o terceiro! For glory, Kikster! Juga como se estivesse só Que fazes Wembley? VALE ME ESTAMILAO! HIJO DE PUSTA! Que fazes Wembley? Como pode ser? Faz ruido, faz ruido Faz ruido, faz ruido amigo Faz ruido Ola Que paso ma? Sii Un rato mas, un rato mas Jugo un rato mas y voy Un rato mas no mas Aaaaaahh Jajaja Eu não vou cobrar Ai o chicholino, eu estou cojendo a sua velha Jajaja Chicholinis está covendo todo boludo Jajaja 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 Ay 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 Jajajajajaja Jajajajajaja Ei, me peguei o pé, peguei o pé que eu me mato ao meio, por favor, eu te peguei Toma, me peguei o galinha agora, quando... Ah, não há arma para o Weblox? Que amor, é algo caverna? Ah, bom... E para pegar você? Bom, há alguns jogadores que o Hedrick perdeu. Um round assim, na quarta 4ª, pode fazer um... A bonita Hail John, meu Deus Oh, fica tão buraco Ah, pobrelyaz, man Eu me sinto que... Chegou-se que sem malha Ache 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 AHHHH Bah Bom! Banana! Ah! But why not give Rain a chance to close this half with some impact? His presence has been felt every step of the way. He'll kill Krad first. He's got the kit already on him and with that flash he's gonna drop one to the right and Zorte to try and challenge. Mahon told us he can rifle. Well, let's see it to try and close out the clutch. Little fade away as he crosses over. Time now starting to force his hand. He's figured this out. Oh! He's figured it out! And then some! A defuse on top. Insult to injury. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 12. 13. 13. 14.